Vovô vai parar, vovô vai parar de tocar, para, canta que vovô toca Diz que amado sou, vai Canta, vovô não sabe cantar não Vovô vai parar, está dançando Bora canta uma música, bora Canta vovô Diz que amado sou, ela tá feliz, né? Vai, vai. Vovô vai parar, que Heloísa não vai cantar. Parou. Parou? Cante, canta, que vovô ficando essa, vai. Canta, que vovô ficando essa, vai. Vovô, canta. Não, você tem que cantar, vai lá, vai, canta que eu toque, vai. Ela quer dançar o fulho. Vai, 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 vai. Vou na cintura, vou na cintura, vou na cintura. Eu vou chamar vovô para ver. Acabou, acabou. Canta que o vovô toca, canta! Chama! Chama! Deixa ela cantar! Vai! Vai! Chama! Chama! Vai! Vai! Faz a risadinha! Ui! Vai cair! Caru! Caru! Só o pézinho Só o jorpão, sai da pãe O pé deve estar O pé deve estar O pé deve estar O pé deve estar A minha mãe, chama a mãe Bia O pé é um tocador A minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe